E aí começa de novo Faz tudo de novo, só que no final você faz Só muda essa frase, olha lá, começa de novo Ai, eu confundo as colas Basta um novo Isso aí Não, a gente não faz isso aqui mais Solta Aí solta Show de bola, agora eu vou começar a gravar Essa aqui é minha aluna É, Emily Quantos anos você tem, Emily? Tenho 17 17 anos, eu vou mostrar pra vocês que com poucos minutos Ela já conseguiu pegar o solinho da musiquinha do Natal Faz devagarinho, Emily, pra eles observarem você pegando e praticando Vai lá De novo, errou? Volta de novo Vamos lá, praticando, hein? Devagar Se concentra Se concentra Tem que ter paciência e se concentrar Vamos lá De novo Aquela frasezinha Show de bola Demorou o que? Uns 5 minutos? Foi Uns 5 minutos mais ou menos, né? Sim Olha aí, tá vendo aí, pessoal? Então Se ela aprendeu a fazer um solo em 5 minutos Por que você também não vai aprender? Eu não sou melhor que ninguém Ela também não é Se a gente consegue fazer Você também pode fazer É só você me mandar uma mensagem no WhatsApp E me falar qual é a dificuldade que você tem no violão Que eu vou te mostrar o caminho que você deve seguir Subindo a escada degrau por degrau Passo a passo, sem enrolação E já vai logo deixando o seu like O seu coraçãozinho E já me manda uma mensagem, ok? Tchau Fica com Deus Tchau Agora eu vou fazer pra você lentamente É só você seguir a tablatura e ir dando pausa, ok? Pra você memorizar Começando da segunda corda solta, ok? Lentamente Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL